Olá pessoal, tudo bem? Olha onde a gente tá aqui. Hoje eu tô aqui com a Dani. A gente vai fazer o quê? Uma transformaçãozinha no cabelo dela. A gente vai fazer uma descoloração, ela vai ficar boa e a gente vai ver como vai ficar. Tô usando o LaPlex e um pó descolorante novo aqui da Gogo. Eu vou contar tudo pra vocês depois, tá? Se você ficou curioso e quer saber, assiste com a gente esse vídeo. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, agora a gente vai matizar. Eu vou usar o 10V, que é violeta, com clear. Isso foi feito, essa mistura que tá aqui. E a gente vai fazer a matização do fio... Opa. Desse fio, dessa cor, das mechas daqui, certo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Primeiro também eu quero agradecer a Dani por ter participado aqui com a gente no vídeo. E a Olaplex que também foi nossa parceira aqui no vídeo. A Google também que a gente matizou o cabelo com o Google. Espero que realmente vocês tenham gostado desse resultado de cabelo. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, dá um joinha no vídeo. Coloca algum comentário que vocês querem aqui embaixo ou alguma sugestão também de vídeo. E não esquece de se inscrever aqui no canal e eu espero vocês na semana que vem. Tchau.